É um carro? É um helicóptero Corre, sai com o carro e corre É um helicóptero pequeno Pode ser bandido, cara, pode sair correndo É polícia, velho Boa tarde, senhor Capelo Novamente nos encontramos, senhor Capelo Não, mas eu... Não O senhor está na lista de procurado por tráfico de drogas Fala aí, rapaziada, beleza? Olha que é o Castela E estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, né? Uma série aí Da minha vida de traficante aqui no Arma 3, no Alt Life E dessa vez estou aqui com um companheiro aqui, né? Que é o Alan E aí, galera? E... A gente está vindo... A gente está com três carros desses, né? Mas na verdade está vindo com um Porque se a polícia interceptar a gente A gente não perde... Sei lá, a gente vai evitar a gente ver só com um Então, dando início aqui ao campo aqui Vou mudar uma... Fazer uma colheita, né? E vou dar um corte Qualquer coisa Alguma novidade E eu volto Vamos parar aqui no... Então, rapaziada Estão próximo aqui o vendedor Mais uma vez aí A velha rotina Vou parar o carro aqui E vou vender aqui A meu camarada Refinada 45 mil Então, vou voltar para lá de novo E vou refinar O resto Já é perto aqui mesmo Aproveitar Entendeu? E já passei para o campo Já te pego aí na cidade mesmo E agora Eu vou lá para a cidade lá Que é perto lá do... Da plantação, né? Para pegar mais E vou aproveitar e pegar O Alan Então, deixa eu vender aqui 10 Vendido 50 mil, cara 81 mil, Alan 81 mil? Sim Aí sim Agora Agora corre para o banco Para guardar e E ir de novo lá Deixa eu ver Deixa eu desligar o carro Acho que aqui tem um banco Foi eu falar Ela está chegando alguma coisa aqui É um carro? É um helicóptero Corre Sai com carro e corre É um helicóptero pequeno Pode ser bandido, cara Pode sair correndo É polícia, velho É polícia Mas eu não estou com nada na mão, né? Não Ah, é? Você não está com... Você está com droga? Não, né? Não Ah, então pode ficar de boa Fica de boa Fica de boa Fala que você está só andando aí Conhecendo o mapa Calma, irmão Calma, calma Calma, velho Eu estou descendo do carro, mano Eu estou descendo do carro, mano Eu estava aqui explorando o mapa, mano Não estou com nada na mão Nossa, velho O que você está fazendo? Parece que tem... Estou trocando um tiro aqui, velho Aê, seu polícia Boa tarde, bom dia Boa tarde, senhor Capelo Novamente nos encontramos, senhor Capelo Não, mas eu... Não, eu não estava fazendo Pode olhar aí que eu não tenho nada na mão Tá ok Estou verificando Pode verificar aí, seu polícia Por que que o senhor fugiu então, senhor Capelo Na verdade, policial Na verdade, eu estava olhando aquele helicóptero ali Eu pensei que era ladrão Alguma coisa do tipo Ah, tá Não está comigo, tá? Vou dar um tiro nele Pode olhar aí que eu não tenho nada, seu guarda Ô Castela, tu tá na lista de... O traficante disse que tu vendeu pra ele Eu não vendi nada, mano Tu vendeu droga pra ele Não vendi, mano Não, mas o traficante não mente, cara Mas eu não tenho nada na mão Então o senhor está de brincadeira comigo, senhor Castela? Não sei Eu só falo, senhor Castela Eu só falo quando eu lhe permitir Ok, soldado, Felipe Senhor Castela Além da acusação de tráfico de drogas Você ainda está sendo procurado por atropelamento Não, não, não O atropelamento eu vou explicar Foi lá na cidade de... Deixa eu falar aqui o nome da cidade Qual o nome da cidade, Felipe? Irá que lá tem várias, cara É, Selacano Sabe o que foi? O cara queria... Eu não conheço o cara Ele queria entrar aí no... No fundo do meu carro E o senhor sabe que quando o cara vem correndo no fundo do carro Buga e ele cai e morre, né? Foi isso que aconteceu E o seu carro estava arrancado, senhor Castela? Não, eu estava em movimento E ele estava correndo Foi um civil, normal Mas porque o carro do senhor não estava arrancado, senhor Castela? Eu estava... Ele apertou quando o senhor não entrou em movimento Ah, ok Valeu pela dica Aí ele estava... Muito bem, senhor Castela Ele estava tentando entrar aí no fundo Eu arrastei o carro Ele simplesmente caiu Por que que o senhor está com o off-road do Strider, senhor Castela? Esse off-road, ele... Explica isso, senhor Castela Ele é... Ele é um carro emprestado Está na minha mão emprestado Ele é do colega meu Ah, entendi Ele está aí no... Está no servidor aí O senhor quer que eu veja o nome dele para eu te dar? De qualquer modo, o senhor está sendo... Estêlo Levado, detido novamente Por tráfico Como? O senhor não tem nada Não tem nenhum flagrante Dirige o senhor Castela para a viatura Eu não tenho nenhum flagrante aqui, senhor polícia Sim, sim, senhor O senhor está na lista Na lista de onde, senhor polícia? Pode me explicar aí, que lista? Castela, muda para o chat do veículo O senhor pode me explicar aí, que lista eu estou? O senhor está na lista de procurado Por tráfico de drogas E pelo atropelamento Mas como o atropelamento foi acidental Ele vai ser perdoado Ah, ok Mas o tráfico não Eu vou te explicar para você entender Quando você vende droga para algum NPC Se o policial for lá interrogar o NPC Ele dá todos os nomes De quem vendeu para ele, entendeu? Ah, ok Então, ele caguetou O traficante caguetou você E por isso o senhor está sendo levado Mas eu não estava com nenhum flagrante, seu policial Mas você vendeu drogas Aqui nós trabalhamos conforme a lista O senhor está na lista Por tráfico, o senhor será levado por tráfico E eu vou continuar sendo Gostaram? Nós já sabemos Nós já sabemos Gostaram? Sim, sim Nós acompanhamos Acompanhamos o seu canal lá Bem Parabéns pelo canal Muito bom o seu conteúdo Ficamos Felizes aí com a presença Dos youtubers Aí do nosso servidor Se gostou do server Se não tiver gostado Alguma crítica construtiva Pode falar também Estamos abertos A sugestão Na reunião ontem Eu falei que está de parabéns E o servidor Estou sabendo que o servidor Também está sendo atacado Espera que eu vou descer Eu vou descer você do carro Então está certo Sim, sim O servidor está bom Eu vou te prender então E até nos vemos por aí Com certeza Eu vou pegar o senhor de novo Quando é que eu saio agora? Esse é o policial É 10 minutos preso 10 minutos, né? Então tá, brigadão Então rapaziada Mais uma vez preso aí Dessa vez eu estava sem flagrante Mas o traficante Foi lá e nem que aguentou A polícia foi olhar na lista lá E viu que eu Vendi pra ele, né? Galera Voltei a gravar aqui Olha aí Eu escapei da prisão Então eu vou aqui com a contagem Pra fugir, galera Primeiro a fugir da prisão, mano Olha lá a prisão lá Vocês viram aí o aviso Dê pause aí E eu tenho que fugir, velho O Alan, vem me resgatar, mano Deixa eu ver Acho que eu vou ter que ir pra cavalo É, vai pra cavalo Que é melhor, cara Deixa eu ver aqui Eu vou lá pra garagem Pegar meu carro Bem na curvinha Gente, a polícia A polícia, a polícia Pera aí A polícia vai fazer busca aqui na Vou ter que me esconder Vixe, polícia É, velho A polícia já tá me caçando Deixa eu correr, galera Então, galera Tô de volta aqui, né Depois que eu fugi da penitenciária lá O Alan veio no carro aqui me resgatar A gente tá aqui na plantação de novo Colhendo E agora a gente vai lá pra área de processo Sai daí do fundo, Alan Voltei Sai daí do fundo E então, galera Vou deixar aqui um aviso aí pros rebeldes Ou quem tiver Preste a pagar aí Pela informação aí De como Sai da penitenciária De como fugir da penitenciária Tá disposto a pagar pela informação Então, velho Castela tem aqui Essa informação pra vocês Já que eu sou o número um aí O as de copo aí Do baralho aí Da Interpol Todas as polícias que tá me procurando Então, fica a dica aí E essa informação não vai ser barata, né Qual o nome do maior rebelde, Alan? Maior rebelde? Rebelde extremo? Isso Supremo Então, fica aí Eu aviso pro rebelde supremo aí Se tiver disposto a me pagar pela informação aí Que eu dar a informação aí Como Escapa da penitenciária Só me procurar Quando eu tiver aqui no servidor E não vai ser tão fácil assim também A gente não é de boca assim Encontrou comigo E eu dar não, viu? A gente vai fazer uma jogada E é isso aí Pra poder a gente se encontrar Pra eu te dar a informação, né Então, é isso aí E os rebeldes Eu aguardo vocês aí Se você estiver interessado aí Na minha informação Como fudida penitenciária E falou Eu aguardo vocês aí Eu aguardo vocês aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL